Música 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 Aleluia Música 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 Eu sou direi que cá já somos muito ruins. Depois e vou aclámar-me, ficando bem à vida, e a vida, com a vida. E a vida de uma vida, há um Deus muito ruim, mas as exclamas não doam a saber a futeira. Minha palavra autor não que ele diz. Será que Jesus diz que há uma desinfos é Jesus Cristo. Eu quero entrar em etat oculto que Deus me abençoe É terrível para entrar em etat oculto Que Deus me abençoe Que Deus me abençoe Eu quero ouvir os cultos porque não há uma casa sã Eu quero entrar em eat oculto que Deus me abençoe Eu quero entrar em eat oculto que Deus me abençoe Porque o amor e a fierté são para Ele o Senhor É Ele que nós elevamos em todo tempo Nós não somos capazes de Jesus Cristo É porque nós venimos a Lui implorar Sa graça Que Ele possa nos assista Que Ele possa nos assista em seu chão Mãe que Deus te benisse Mãe que o Senhor te benisse Hoje o capítulo de Deus Prenam a nossa leitura de seus dias Hoje Josué Prenam o livro de Josué Chapitre quatorze A partir do versículo 6 Josué, chapitre quatorze, versículo 6 Justo do versículo 12 Les fils de Júdra s'approchèrent de Josué A Gergara E Caleb, fils de Jefuné, de Kénésien, lui dit Tu sais ce que l'Éternet a declaré à Moïse Homme de Dieu A sujeito de moi E a sujeito de Tua Kaka Nesbarnéa J'ai été âgé des 45 ans Lorsque Moïse Les 40 ans plutôt Lorsque Moïse Servideur de l'Éternet m'envoya des Kades Para explorar o país E a sujeito de Júdra 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 Para você e para seus filhos. Porque você seguiu completamente a voz do Eternel, meu Deus. Agora, o Senhor me fez viver. Como ele disse, há 45 anos. Que o Eternel falasse assim. Já Jesus, o Senhor me fez, o Senhor me fez, o Senhor me fez. Agora, o Senhor me fez. Eu estou hoje em 45 anos. Eu ainda estou em vigorosamente. Como o Senhor me fez. Eu tenho tant de força que eu n'envoiei. Sois para combater. Sois para sair. E para entrar. E Deus venisse de Deus. A lutar de Deus. A lutar de Deus. E a lutar de Deus. Ele te abençoe. Nós estíamos nos entretenir. Son fones para entrar. Dejamos para entrar. Um program bem completo. Um filho de Deus deve ter um programa bem novo. Primeiro, a leitura de a palavra. Você tem a a Bible. Se você sabe, você faz um programa. Você vai oferecer um trabalho. Você vai oferecer como ensinamento. 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 Você vai oferecer um trabalho. Você vai fazer um salário de salário. E depois. Você vai trazer um livro de minha bíblia. Você vai fazer um programa. Você vai fazer um programa. Você vai fazer um livro de Josué. Você começa a ler apenas os livros de Jesus, e terminando, eu diria os livros de Ruth. E a fim, eu diria os livros de Jesus. E tem um programa bem tracente. A parte a vida de Deus, não há nada a importância de valor. Não há nada. O diabo é distraído em outras coisas. Você não põe o tempo de fazer a leitura. As coisas que se prêm. E os livros de Deus. Mesmo para repetir os ensinamentos que se prêm. Mas o senhor Asalaga, Alguém pode ser lá. Alguém pode ser lá. Alguém pode ser lá. E esse ensinamento, quando ele vem, ele vem. Ele se olha. A trouver que ele não é muito preferencial, ele não é muito melhor, mas não é muito melhor. Ele acha que deve fazer uma outra coisa que ele escuta na palavra. Então ele é livre. Ele se desco-de-couragem por ele não é... Ele se desco-de-couragem porque ele é muito importante. Você sabe, ao final das dias que você vai dar a leitura e a l'écoute de Deus, os sentimentos não tem que mudar. Os sentimentos também vão mudar. Os sentimentos de Cristo. Os sentimentos de Cristo. A consciência vai ser muito vazia. A consciência vai ser muito vazia. A consciência vai ser muito vazia. Se me derrubar um programa para a leitura, se me perguntar, quem tem que fazer a leitura? Eu não sei se eu posso ver quantos de pessoas. Alguns serviços que eles me recomendam. Fizer. E meditar. E depois, Paul disse que a Timothée. Timothée, ele já ministro. Ele disse que, Jisque- Um representante. Isso é muito importante. Não tem uma values algumas pessoas. E você sente? Ponela presença, ouabyu que ela apresenta, você pode repetir a minha vida, Diz-o oufim Os animais homo e assim Tu rates vraiment la vie éternelle E c'est ce que Pierre avait dit Diz-o oufim 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 Diz-o oufima Diz-o oufim Oufim O ufim Diz-o oufim Diz-o oufim Diz-o oufim Diz-o oufimin Mais c'est quoi la conséquence C'est pourquoi Si ce n'est Les données 地方 Diz le Loro que nós prejamos, não é para se fazer goie, ou para não ser davant do chão. Porque o Estado é brilho. É preciso preparar para a encontro do Senhor. O Senhor nosso bom dia me apõe em que você não pode cair de pegar o ponto de imagem, por que você não pode cair de nós ormos em queima. Isso é uma charga que Deus nos motivou, que Deus nos apoiar nos pôts nos doutores, e isso é para isso que nós trabalhamos, e Deus nos apoiado nos apoiar nos pôts nos pôts nos pôts nos pôts O ministério não é um sujeito de joia no coração de Deus. Eles disseram que não são muito difícil de ser a terra. Eles disseram que não tem na Bíblia, na Bíblia, na Bíblia. Mas na minha geração, eles não têm um ministério. E se não é naquela geração que as pessoas são da Bíblia, na Bíblia, na Bíblia, na Bíblia. E eu te disse que não tem um ministério. Ele nem Jesus Cristo. Amanheça. Eles vão lá na Bíblia. Não há o Bíblia da Bíblia. Agora se ele não me disse a lista que tem um ministro de vila ao front. Agora, vocês formam lista a lista de que estão no front do Bíblia. Você está no governo para os outros, agora, os gente, que é a руки no front, sim, você vai no nossoassem para os jovens? Mas você está no jovens. Você faz isso, não dá? Eu faço isso e ensinar. Eu faço você conta na namoro. Você está ensinando. Mas, para que você está no soltar, você está no front? Vamos? Vamos lá nos jovens. Não tem nada. E mesmo se jeterão. Não tem nada. Eu não sei que ele vai nos jovens. Vai tudo. e não tem! A ser um ministério... A ser um ministério que não tem a guerra na pílula, não tem que ser um ministério. Não existe esse abriguado. A pílula da pílula é uma razão. Tem que estar no dinheiro. Lá, eu te disse que é a verdade da vida. Nós somos uma contrária com a pessoa. Se você quer dizer que você quer dizer a verdade, você quer dizer que a verdade é a verdade. A grande déxenha. Eu tenho 15 anos. Não tenho 15 anos. Não tenho 15 anos. Não tenho 15 anos. Quando o Alcohol estava sendo davidado pela para o Sinai, Na Primeira, Ele disse isso. No livro de 1,20, versículo 11. Ele fez mention de César em dix anos. E o rei de Israélia respondeu. Que é ele que levou uma arma. Ele não se glorifica. Ele não se glorifica. Se alguém que levou uma raiva para ir à guerra, ele não se glorifica. É diferente daquele que acabou o combate. Ele disse que foi fechou minha raiva. Ele sempre lutou com o combate. A lei que levou uma arma para ir a guerra. Ele é apenas para ir a guerra. Ele não se glorifica. Ele não se glorifica. Ele não se glorifica. Pois que um coleteiro neve compara um ministro à um soldado. Um coleteiro neve compara um ministro à um homem Mauríter. Ok. Bem, um coleteiro neve com nous. Bando vai ouvir o menciri. Né Moussa lá. Agora viva o ministro na Moussa lá. Voice over. Titre? Não é o titr exploitação. Vocês foram내indo? É só que você pode fazer aquilo na hora. É o Sr. O Inyr嚯enteी, mas profunda. É só quem Chris é 66 meninas. É ela minha sá comunidade, olha vocês a profissões. É sempre que se você consegue fazer eu porque eles são os fr 국as frases eles são eles. É o caso porque ele pode fazer réem a vida! E dar cacomi E fazer uma refeira Partiu que ele te diz é decente De decente não pode dizer E a duas cifras Para a sete cora E lhe o arrolar Dê tudo fora A ver se vai com uma coquiduia E não vem a ministra e a de clima Agora está na tabura e de vener a fã a fã a fã e o meu filho é o meu filho é porquê que é que você precisa a fã e o meu filho é para que você a fã a fã nos eras fã a fã a fã a fã a fã e que a fã a fã a fã Você viu isso no limite na eternidade. Você estava em um engajamento illicite. E que você pagou o dinheiro para alguém na morte. E ninguém lhe disse. Mas o coração lhe disse. A balanço. Você prende uma mãe. E você vai me ver. Você vai me ver. Você vai me ver. Você vai me ver. É como se você não lhe disse. Como você vai ver que você não lhe disse? Você se vai ver entre nós dois. Mas aí você vai ver onde você vai ver? Não há ninguém que está em오르는 aqui, mas não é nada. Você pode 30 minutos de treinamento, você pode entrar dentro da bola de jovens da fuga. Você pode entrar na equipe de folle da bola. Você pode estar dentro da fuga de jovens da fuga. Como se pode dizer que você é venu em coisas de Deus? E você ama sempre o mundo. Então, você pode dizer que você está nos frères e nos assuntos. Nós te conhecemos bem. Mas todas as reuniões sobre o que você está aqui no mundo, há uma aparência de Deus. Mas toda a vida, é sempre a aparência das coisas de Deus. E você está me inspirando. Mas você está me inspirando, você está me inspirando. Você tem que usar e ser feio na mão. Porque você está me explicando. Você está me dizendo, como é ele sabe? Você está me dizendo. Você está me dizendo, como é? Eu não posso ir a estudar os amigos. Então, o homem, qualquer ponto ele está lá. Mas todo mundo diz, ele não quer ouvir. Então, eu acho que o homem, nós temos uma aparência de um lepre. Então, é um lepre que é chamado, é um lepre, é um lepre. E a uma grande 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 parte. A nossa pessoa é muito comum, mesmo se você toucha, isso é sensível. Isso é muito bom. Esa é muito simples. Como a sensibilidade de ensinamento? Como você vai fazer um programa, você vai fazer com o nosso programa. Mas, em igreja. O Senhor e se diz, é tudo muito importante. Não necessite-te e é muito importante. Eu quero dizer que, eu tô de amor, mas assim, eu tenho certeza que eu sou a gente, eu tenho certeza que eu tenho mesmo a publicidade. Irmã, meu amor, não precisa para que essa coisa vai ser mais que essa coisa é uma coisa mais não é uma mulher que não é ela. Quando os apóstolos disseram a palavra, a situação vénénais era em Antioche e que os apóstolos disseram um pouco de paul e que os apóstolos disseram um pouco de paul E que a pornisa a conférito em Antioche 15, apfe 15 da polietatia se derretem dos apóstolos disseram a partir número 24, amaro e 23, nauf protein Eles colocaram uma letra assim como assim, os apóstolos, os anciãos, e os irmãos, os irmãos entre os paíens, que estão em Antioche. Os irmãos entre os paíens, os irmãos e os irmãos, os irmãos, os irmãos, os irmãos, os irmãos, os irmãos, os irmãos e os que nós não nos não tínhamos. nos mandatos são cuidados nos discursos nós temos que julgar a propos depois de um candidato todos juntos de escolher de dirigir e de você enviar com nossos bem-aimes Barnabas e Paul esses homens que expuseram a vida para o nome de nosso Senhor Jesus nós vamos enviar Gide e Silas que vos annoncerão de leur bouche as mesmas coisas car ele pariu bom ao Santo Espírito e a vos imposi de notre charge que o que é necessário que os animais que os animais savois que os avocedis que os avocedis de viandes sacrifiais aos idoles que os maus que os animais savois que os animais são que os animais . . . . . . . E todos os que nós tiverem dão antes, foram para ajudar os juifs que eram com eles, aqueles jovens que tinham soupido a palavra, que eles não podem ser des70s. E Porquê eles não tinham recomendado para os senhores da noite? Para evitar o peixe. O que é uma instrução e ordem Que é uma instrução e uma ordem de ordem Sabes, é uma vida e uma vida Diz-nos, o que é a pena que o salva de coro do Numbá? Cê-sá! E a moda? Letra e a doutra Para as iglesas, é uma paia Para as iglesas, é uma paia A pediça que é uma primeira mão É que nós temos interminu 1ª, ao Numa Tokikobu. Uma outra pessoa pode dizer, mesmo se você voe de lindicidade, é que são os pecados. Não, não, não. A Bíblia é um grande, não é possível. Jesus, que não foi para o meu próprio. Então, em 1ª, Em 18. Exato. O nome dela, ele trabalha com 10,6 na 12. Em 18. Em 18. Em 19. Em 19. Em 19. Não tem a vida na minha sônia. Não tem a vida na minha sônia. Abastecir a vida. A vida de uma vida ilham de uma vivência Uma vida de uma vivência Essa é a portação da Igreja das Nacionas E é por isso que os apóstolos disseram que os apóstolos disseram Para falar que os apóstolos disseram que as portas Ou não são as portas E eles sabiam que essa é uma grande porta e que vão entrar muito mais não se aparente Se você pensar o peixe lá, soa o nome de Jesus Cristo. Hoje, o peito, soa o peixe lá no nome de Jesus Cristo. Prende uma posição, honore o Senhor, se pese lá no nome de Jesus Cristo. Ele faz um telefone, ele busca o seu nome de Jesus Cristo. Ele faz um nome de Jesus Cristo. Ele faz um nome de Jesus Cristo. Ele faz um nome de Jesus Cristo. Ele se contabiliza Quem assume Quem a am MARK Isso são mais também dos amigos En undek Muito mais de você E outros amigos Depois de doutros se lhe aqui Mesdames, ad straightforwardes, meninas meus irmãos, Mesdames,aminas eu bando pra ser bem assim! Como eu estou a passar? Eu aprendi a sério que agora ele salvou o esterre. Como você faz? Como é? Você sabe? Eu não me confia com o esterre. E a desvastecoló. Isso foi um por um afúdio. Não, eu tenho um afúdio que está volando. E estamos ali um afúdio. Aproveitar a minha primeira sala, confia com o que a gente não fala para fazer. Ou não há um afúdio que eu tenho para fazer. Ou se sabe, qual é? que na maison de Dié Simão que na maison de Dié manifeste a crente de Dié e não encontre a batida não encontre os homens nós nos assemblamos para apresentar a puridade para apresentar a puridade na mania na piso e no vera na piso não pensé na potabilidade na acta na piso que o proposer é que na acta ou a desalina que o santificiano é não o de Kozak e sala a missa e como lisa com a tentado dame na disciplina que é Jésus-Christ lancre a desmame a pras-t-lis a pras-t-lis a pras-t-lis a pras-t-lis a pras-t-lis oujo jese a e-lis a missa Notre Péta Deus3 Seja santo saudável A sua pri чтобы Para a vida, a sua prição Pessoal Bellas A seu nome do Senhor Vamos a renovar Vamos a realizar Nós vamos diferenciarηções é tudo isso é a coisa que veio antes que não comprena o apóstolo como a priado é a primeira grande coisa que ele começou a partir santificando o nome de l'Eterno que ele sabe como a Yahweh como santificando o nome de l'Eterno em palavras que ele vai santificando o nome de l'Eterno em palavras na vida, na maneira de ser Jesus que ele se acolhe e ele se demine e ele se adorou e ele se acolhe e eleve o nome de Deus ele riquei nos fãs da maneira de viver da maneira de viver onde você quer ir ao trabalho na maneira de te dar em relação a todos os santificando o nome de Deus é muito importante e isso é muito importante a minha sônia Nós não temos palp props para oатели Because family na minha mãe Mas não temos palpites dos habitantes da terra Bébaleca Nós também temos palpites Nós também temos palpites Nós temos palpites de nós Nós temos palpites de casa Nós busquemos-nos em palpites dos parentes 60 anos Nós busquemos-nos em palpites de a morte da nossa morte Nós busquemos-nos em palpites de ilha de 28 anos Nós busquemos-nos em palpites de 31 anos O Lógrafo 31 e o Lógrafo 37 Ele é mora em que o Filho vai vir à lá na Pusseira E é o nome que o Filho vai vir à lá na Pusseira E o que vocês tinham dito no semejo? Ou um retorno na Pusseira 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 e se sentir mortes negras e atravessar e nosso Deus nos prende e nosso Senhor nos repreende 15 anos e nosso Senhor nos repreende 15 anos e nós pensamos que quando eu devia ter vieira eu não vou muito mais de novo se você não tem que ter a vontade de ter a vontade se você não tem que ter a vontade de ter a vontade eu te digo que a vida de Deus é suculenta a vida de Deus a vida de Deus é suficiente e que estão no vento por Deus a vida de Deus a vida de Deus e que estão no vento a vida de Deus não tem nada não tem nada não tem nada eu conheço ele até 17 anos e que você tem 18 anos você tem 18 anos não tem nada eu vivo antes eu vivo antes eu vivo antes depois eu vou melhorar você quer dizer que você tem um proclame você deve ser um proclame um proclame um proclame um proclame um proclame um proclame Você te conhece quando você está na minha vida, depois você começa a te preparar, para ir bem te reposar. O Sérgio é procurando o Senhor, mas Satan também procurou o Senhor, mas Satan também procurou o Senhor. Você te conhece quando você está na minha vida, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Você te conhece quando você está na minha vida, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Você te conhece quando Jesus me chamou o Senhor, Deus te abençoe, Deus te abençoe. e o escritura de la pele de Julias por Deus Não é o casse que a Bíblia Você vai ver que ele ia fazer Eles vão ver que a Bíblia É o agente a 6 Vamos a partir da versete 69 À partir da versete 69 a Bíblia, não é isso Não é a mal que eu vôjais Chocie Vê não vai todo Não é a mal que eu vôjais Não é a mal que eu vôjais Como a ele te고 a sonar? Não faz Henrique do Tapora ou não não é Jidas. Já Lá tem Manu de projeto. A primeira agência, cê é Jesus quem lhe diz agência? Quem lhe diz, sobre isso? Já a o efetivo que você faz com os pensados? Não want o efetivo que você faz com os apres. Você lembre-se? A vida existente. Ele a escolhido até todos, todos. Tudo, todos nós temos ele a escolhido da sua vida. Ele! Então Ele tem... Mas nos Bosses,mai o Senhor chamado por um bebevss? Ele prevendeu um�. Bona, zoque xíc, e goeslexão. Bona, vamos Thema nou, Voi quem vai pra�를 acudir o Seigneur? A lheれる o The caminho dos dias. Ele sabe que lá embaixo ele vai prazer em rola para a Agora, o amor e o Espírito Santo o Espírito Santo o Espírito Santo o Espírito Santo agora que nós estamos falando e o Espírito Santo o Espírito Santo mas não devemos dizer que Deus não contem quando nós nos reivindicamos o Espírito Santo que eu possa me rabaisser da minha palavra que eu possa não resistir a palavra quando a palavra mas não seja da palavra com a palavra eu somos fatigmas que Deus não foi que a palavra que os reivindic lados o que eu te mostraria mas afíssem que o Senhor Mariana Vá dois hoje eles Ö Não há nada mais para não. Mas já, vamos! Porque o que é? Ele diz o Espíciano. Vamos, vamos! Ele começa a partir. Ele vai lhe mostrar. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos! Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Nós vamos lá, vamos lá, vamos lá. Sim, vamos lá. Vamos lá. J'esc carrot o mesmo mais línios lá. Ele já sabia que a sjö boas. Deixe-me dizer, Mãe ela vai até o seu maternel. Deixe-me dizer que é a loja da loja violência. Ele disse que não há o Egito seja a do ano jamais. Amém. Dixe-me dizer que é o problema. Que não há o peixão. Dixe-me, que me transforme o sinto. Estes realmente importantes. Estes lanc�abilidades que você está no Senhor. E que o Senhor recebeu no Senhor. E que eles não vejam se preocuparão da vontade E se voa-se, para sentir o nome E se voa-se, para sentir o nome E se voa, para sentir o nome E sempre, para sentir o nome Ele sempre em carta de harmonia Ele vê que soma na tudo Tudo que você Você vai ver uma pessoa que tem facilidade de mentir Então, ele é muito bom o ver Deus vai te dar o perdo de mansão Satan vai te dar o coitado o que ele vai te dar o salário o que ele vai te dar o mal e ele vai te dar o mal se você comete uma coisa, ele vai te dizer que é mal e você deve aceitar rapazes-se e o Senhor vira te assiste o coitado ele vai te dar o perdo o diabo é Satan o diabo ele vai te dar o primão e o Senhor traz o primão e o Senhor faz o primão como você está no primão não lenta, não lenta não sei atentamente se você convivera te 있는데, acertar o Senhor vai te dar o sinto o Senhor vai te suça o Senhor vai te ajudar o Senhor vai te dar o proteger a Deus vai te dar o t IBM o Senhor vai te dar o pressão E vocês todos vão acabar com a paz. Porque o Senhor fez derrubar. O Senhor fez derrubar. O Senhor fez derrubar. Ele diz em Isaías 30. Os próprios guarda. Isso é tão importante. Para exaltar, não precisa de uma escritura. Os moradores, não precisa de uma escritura que veio. Os moradores, não precisa de uma escritura. E que disse no nome de Jesus Cristo. Que o Senhor que é sábado, prensa a essa causa. Que o Senhor que seja inteligente e compreende. Porque as voas da terra são fortes Vocês o que vai ser mudando em seus amigos Ou o que vai ser em seu tempo Mas os apoiarem A nossa vida é Eu vou tentar Que cê é que é Sige A quem é que vai ser touchado é eleito um caro generously como Firis da Cana e Zumo a sua peça essência para o melhor a fazer ou qual foi aquele orgulhar que seja se cse você você prova você o le O pécho é desombro, você começa a ter um poder. Este é o que você gosta de fazer. Quando você me diz, você deve te dizer. Quando você te diz, você diz o que você está dizendo. E que o exemplo, ou seja, a palavra do Senhor, é bem importante. Involte-toi contra todo o que é peixe Sors do peixe Ton cœur é sétrape Sors do nome de Jésus-Christ E vive a vida de la pureté E a santificação E a obedição a palavra E se você ouvir que o Eterno é bom Eterno é bom E a obedição E a obedição Vamos ver aqui em Josué capítulo 15 Vamos começar a partir do versículo 6 Josué 14, muito A partir do versículo 6 Jusquo versículo 11 A partir do versículo 11 A Romain 5 A un seul a offensado E temoto monto kakagia sumukaki Lorsqu'il a ofensado E Dieu l'a frappé Lorsqu'il a ofensado e Dieu l'a frappé Ben, dans toutes ces choses Eu maneu E quando a gente fala do plano da vida da vida, E quando a gente fala do plano da vida da vida, A gente vai insistir, É o Senhor da vida, É Deus Ele mesmo que coloca a vida da vida da vida. Porque é ele que blesse, É ele também que saiba, E ele também que saiba a vontade da vida. A gente vai ver no texto da vida da vida da vida. A gente vai ver no texto da vida da vida. A partir do versículo 34, Se lhe anunce, Se o que lhe anunce, Se a anunciado, A plena de lamenta, Lepre da mãe, E que a estes elas, E onde a hora. E a toa para a casa. A primeira coisa que o 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 que é a mãe. Ela vai fazer de sair todos os que o que será da casa, um o sacrificador o sacrificador no sacrificador o sacrificador não se suja e por aí o que você compreende a casa pode ser uma casa que o sacrificador pode ser E é lá que nós havíamos falado sobre a lei de Racha. Nós havíamos preso Levítico 25. Le versículo 25. Lá-bas, ele nos havia ditado. Se alguém ou seu irmão se tornou pobre, em realidade, ele estava devido pobre, porque eles eram pessoas que não eram imunas. Porque o Senhor lhe havia donado toda a riqueza. E o Senhor lhe havia tirado. Ele lhe havia chastado. E se alguém devido pobre, e se alguém devido pobre, e que ele vende uma porção de sua propriedade. Então, ele tinha um sistema. Ele não vende toda a propriedade. 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 Como Adam foi conhecido de Deus, ele foi conhecido como o filho de Deus e isso não se mudou, mas quando ele foi conhecido, o Senhor também teve um programa de leitura, então o trésor que ele pode se corromper, ele foi conservado, e a mesma maneira para nós, quando nós somos nés, nós somos nés no peixe, nós somos peixeiros, e a vida 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 e a vida, nós somos muitos anos e a vida, não é muito beneath a vida, quando vocês morreram? o tempo é que? o tempo que? o tempo que? nós temos que sopr anos, você vai ir para a vida e te repel, você vai ir para a vida e te repel, você vai ir para o Evangelho e a Cristo, você vai ir para a vida e o Senhor, maka o nome de Jesus reço o Senhor e lheu reço o Senhor ele lhe brilhe ainda é um heritagem que Jesus temu agora ele é um heritagem que não podeιοle que ele é conservado e que para o sérgio de Israel e que você não se apresse sobre soldados e que já uma conversa que não é o que examples Então, o que você ganha um trésor na casa, se prepara um trésor na sua vida, você não obedece, 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 mas a proteger a sua vida, mas a proteger a sua vida, então o que você ganha um trésor na sua vida, então o que você ganha um trésor na sua vida, e Deus me diz, se você ganha um trésor na sua vida, você não obedece, mas a protesor na sua vida, não obedece, mas a protésor na sua vida, Ele examinou que são os outros que têm a terra da lébre Apolo Moréano Ele vai enlevar esses pires-lá da maison Ele não vai enlever os outros pires Os caminhões, você tem que compreender Então, o que você vai compreender? O Senhor que criou Adam Ele repetiu também Adam com Abraão O Senhor que criou Adam O Senhor que criou Adam Ele repetiu também Ele repetiu também A Abraão A terra que criou Adam Em ler a escritura de Ezekiel Em Ezekiel 32 A Zolobago, terra de vivão O Senhor que criou Adam A terra de vivão Então, o país que criou Abraão O Senhor que criou Amor O Senhor que criou Amor E a Zolobago, ele repetiu o jardim de vivão O jardim de vivão O jardim de vivão O Senhor que criou Amor Écoltante, a Zolobago que criou Adam Com o Senhor que criou Adam quando a sua vida sobre o rato é decidido, ele deve transferir ou ir embora da terra da vida. Ele deve abandonar o jardim do rato. Agora o Senhor vai o primeiro de uma outra maneira, então o país Israéliano. A palavra que ele fez vida? Se que ele não desobedece a ele, se ele desobedece a ele, e o Senhor envolve-se a seu professe, e que ele escuta, ele insiste, ele não se responde. Se ele devia insensibilizar como a terra e a lebre, ele vai prend-la e lhe chasse de esse país-o vivendo. Ele não se faz de tudo. 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 Porque a casa, quando ele é frappado de sua lente, ele pode prend-la uma parte, e ele vai deixar outra parte. E quando ele faz de tudo, quando ele era em Pabinônia, ele estava em Pabinônia, ele estava em Pabinônia na terra. Ele estava em Pabinônia, ele estava em Pabinônia, ele estava em Pabinônia, e os outros. Agora, ele deve compreender o coração. Agora, você vai compreend-la. Estreedi Israeleر era em Pabinônia Ele corrigiu para nosotros. E quando ele era em Pabinônia Ele ia sama. Ele era em Pabinônia Ele não se faz de tudo, como eu acho o Senhor direito. Ele é um Pabinônia foi a ele 1990. Angel Análiz Monde e 9, Ele terminala em Amos, e nesse capítulo a dia seguinte. mesmo no século 65 no século 65 no século 8 Natalina ou Amos 9 no século 8 Amos 9 Escritura e licebis subraya Dona o nome de Jesus Christ Voici le Seigneur l'éternel à les yeux sur le royaume du Pape Je vais t'écrire et blesser la face de la terre Toutefois Je vais t'écrire pas entièrement la maison de Jacob Dieu l'éternel Ma texte sur le Sokotani Nassau Il y a un mot Jacques Azor Il y a avant la conférence de Jérusalem Ce texte est-il que tu regardes à la fin Jacques les avait pris dans la conférence de Jérusalem Sokotani Nassau Il y a déjà qu'il va dans 11, 10, 15 Il va comprendre En lisant les versets 1 juste à 5 Tu vas le comprendre Le Seigneur avait dit qu'il détruise Il ne va pas détruire toute la maison de Jérusalem Il faut toujours garder une passion Il faut qu'il puisse toujours garder une passion C'est pourquoi tu vas remarquer Romains 11, 25 Et le lit Une partie d'Israël est tombée dans l'adressissement Après le Seigneur a détruit Israël pour aller jeter par ordre Ma bébé est venu en sauter Il a conservé presque tous les jours Il a conservé presque tous les jours Les gens, les apôtres Écrits à Jérusalem Et nous sommes avec eux dans la même maison aujourd'hui Et nous sommes avec eux Leur des pieds à terre Les pieds à terre Les pieds à terre Leur des pieds à terre Les pieds à terre On va les sauter Après on va les remplacer Par d'autres pieds Leur des pieds à terre E se você conseguir o texto Você ainda se apresentou na levití 14 A comunidade é que a gente tem a na teia Há que é o que quer para a mamães Nós falamos que a gente fez a batida Nós falamos que não vamos ouvir o Senhor do Kaba Nós falamos que a gente fez E nós vamos fazer uma chanada Que tem o que a gente fez E três e seta Isso é o que a gente fez E a tétra a peça na terra O que ela está na terra Quem apresenta pela terra Não se faça a peça a terra E se ele couverne o lebre de todo o seu corpo, ele devia ser puro. No Levitique 13, versículo 13. Não entende o que é isso. No Levitique 13, versículo 13. No Levitique 13, versículo 13. E quando ele for a visto que o lebre couvre todos os corpos, como ele estava, ele estava em uma vez de outra liga no pipa. Quando ele estava em uma vez de um exemplo, ele estava em um exemplo, ele estava em um exemplo de um Roi 5. E quando ele estava em um exemplo de um Roi 5, ele estava em um servidor de Elize. Géasi A gente que lépre todos os corpos Como a neige Lépre como a neige Lépre Elisa vinha que amou Elisa vinha que amou A lépre de Naman Como o chatechimão Que tombe na paix E todos os pais E quando a vida Que a lépre Cuidado Que tombe na paix Que a lépreu Que o amor E quando a vida Ele vai Que o amor Que o amor Você vai fazer uma guerra que você, porque você vai sobre. Crição das Crições! Gente, minha mãe, minha mãe, que eu venha na China! A gente que vai fazer o seu peor sem excepção. Então os partidos são! E todas as partes, mas o que eu conheço! L IVA não lhe chá..." A gente que vai fazer mais nada é saudável! Ele tinha que ver no cavalo e o cavalo tudo era de novo E não sei o que são eles? São eles de novo E eles de novo Eu vi o melhor E ninguém é pior que eles E não sei que eles estão ali Eles eles estão ali E eles estão ali E eles estão ali E eles estão ali que ele devia entender e a casa que ele nos abriu e a casa que ele nos abriu e a abatido e a casa que ele nos abriu e a casa que ele nos abriu e o ano que ele nos abriu então ele nos abriu então ele foi um abriu mas é um piso e Deus venisse Então, na casa da Yangô, do Simba Kibô, que a casa é purificada com o cerco, com a gravidade, com a isopla, e também com a vivas com dois jovens. E na casa dos jovens, o jovem, 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 o jovem. E est parmi ses dois eus, l'un dá o sang. Nós temos tudo isso que purificado na casa, quando nós estamos na realidade. Quando nós nos abandos, na vida de Cristo, nos dizemos naquela João 15, verso 3, nos amigos, por todas as palavras que existe. E Paul também diz na Efésia 5, Eu, ele, 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 ele. Então, todos os outros eles necessaisam glorificar a gente. O que são os outros, quando viemos na verdadeira a palavra de Deus. E por isso não se juntar a palavra de Deus. Mas não nos homens de da Terra. Se eu me attache a esse termo, eu sou benificado. Ele sabe a palavra. É porque nós mostramos isso. Então, todos os que estão dentro da vida final. Ele fala que nós estamos no caso de Jesus Cristo. É porque nós começamos com o Boa de Sérgio. Quando nós estamos no Boa de Sérgio. Então, o Senhor Jesus Cristo, é a palavra. Ele diz 1, versículo 4, versículo 33. O Senhor Jesus Cristo, é a primeira planta. O Senhor Jesus Cristo, é a primeira planta que a paru. Então, o Senhor Jesus Cristo, é a primeira planta. Quando há uma nela, ou um roya, a primeira planta é o rei. Ele está na primeira planta. Ele está na primeira planta. Então, o Senhor Jesus Cristo, é o que o Senhor Jesus Cristo, é a primeira planta. O Senhor Jesus Cristo, é a primeira planta. Ele está na primeira planta. Ele está na primeira planta. o versículo 9 então quando Deus é o rei ele é tudo em tudo ele é o maisu ele é o maisu ele é para purificar a casa E também havia terei do Travagem do Travagem do Trabagos do Sami que eles falavam da graça do mundo que ele estava falando da graça a morte de Trabagã a prostituído os travos que o Trabagã a prostituído tem um mirador a vida de Deus no pésse aqui Jesus 8 Nós tínhamos Jesus 2. e que se retiena. Mas, com eleva com os escritos. Nós nos convidados com os escritos. Nós nos escritos com os escritos. Nós nos escritos com os escritos. Mas essa escuta toda a corração. Mas o escrito está no escritório. Mas a casa do escritos não foi destruí-se. Por quê? Porque os escritos escritos. Porque havia os escritos escritos em casa. E se termina a confira a escritos. Então nós nos escritos confirmamos. Asequia que Jesus 6. A principal mandato de 22. Asprite-se no Mirai, Jesus enviai-se os escritos. Jesus enviai-se os escritos. Jesus enviai-se os escritos visiter-a-a. Jesus envia-se os escritos. As escritores de 2 escritos. Som northern a casa. E entrar na casa. Era e dizer, se não era, você não era? Então, o que eu sou, eu vou afirmar que essa presença refugia, entra na porta, e a prostituição, e faz sair essa presiduição e todos os que lhe pertinem, e confirmar isso que não vai ser pior, e vocês vão confirmar que não vai ser pior, mas esse preso que é descendo docemente, isso que é impossível aos outros, é impossível, O Senhor é capaz de lutar a casa O Senhor é capaz de proteger a casa O que é que você precisa da casa? A casa Seis, lá, há muitos anos Hoje a casa é a guisão Hoje a casa é a guisão Se nós somos sur o mundo que Deus destruirá Se nós somos sur o mundo que Deus destruirá Se o mundo é destinado a guisão de Deus Se nós não serão destruída Porque nós somos de Kravos O Senhor vai nos preservarmos O Senhor vai nos preservarmos É a sua casa Que vai nos proteger a Kravos E Kravosice O sang Se o Senhor vai nos preservarmos Se o Senhor vai nos preservarmos Nós temos também dois outros Nós temos também dois outros Nós temos também dois outros Então, há um 5, versículo 40 Um, se torne o Pai E há um 4, versículo 40 A-Lá-P-Ï, nós temos o Corte E há um 4, versículo 40 E a um 4, versículo 40 E há um 4, versículo 50 E há um 4, versículo 40 E há um 5, versículo 40 O Senhor vai nos preservarmos E há um 5, versículo 50 E há um 4, versículo 40 E há um 6, versículo 40 E nós temos dois outros quando o céu, há um colô. E por que você�ou a preso em versículo 48? Versículo 46 Você sabe que agora você vai nas dedicas e a Deus. Você sabe que prensa helps você perder a dedicação dos tempos? Ele se desiste. Se o povo vem a pêcher, ele insiste. Porque há não ninguém que não pêche. Então na terra Todo o homem Ele deve pêcher Você diz, Mme da Bongo Quando ele disse a palavra para a palavra Ele disse a palavra para a prião Ele disse a palavra para a palavra Ele disse a palavra para a palavra Ele disse a palavra para a palavra E se a palavra Ele disse a palavra Ele disse a palavra Ele disse a palavra ele diz no crime Ele disse a palavra Ele disse a palavra Ele disse, Nós estamosخarts Nós estamos evoluindo Application . Mas a fratichós O oatul que vai lá no coração O final a duite Ele disse que eu estou a me amelar mas ele paru como um homem de la terra Ele não era em torno de nós Porque ele era um bom amigo que nós somos nós nos amamos a Maria, a Papa e a Mãe falam com o pai mas ele não era de essa forma e que é que é que ele era um cor celeste um oiseu que devia morrer mas ele era um oiseu que não vai morrer e que ele era um oiseu e que ele era um cumprante mas ele era um oiseu que não vai morrer porque é a palavra que ele vive a palavra é de Deus é Jésse e a morrer, você tem que matirizar e porquê a gente que matirizar lá Jesus há apresentá um anticorpulho mas ele era um corpo e era um corpo para ensai a lamento depois de sua resúntula Em prática, eles devem ser apresurados da ressurção Porque isso pode ser apresurado Tivemos a partir de onde dispostos Isso foi apresurado Então Jesus disse aqui Jesus disse que ele estava venu na terra Meu corpo que disse quem foi Marie la Vierge L'un de cor, c'est que c'est lui que Marie la Vierge avait enfant Y a conné, c'est que c'est au parent qui a Et c'est ceux qui devaient verser les sangs Et c'est là que il n'y avait pas d'autonomia Et c'est différent avec nos cor, A des orais qui semblent la plus A des ouca n'a qui n'a plus son Parce que moi, un cotiste, c'est là qu'il y a un roi huit Avec ses tarnes, c'est là qu'il n'y a pas moyen de les mettre Dans le lot des hommes de l'un roi huit Lui n'a jamais piché Y a petit carapos que nous t'entend Pour ceux qui se glorifient Pour ceux qui se mécheraient à près de Dieu Mais il s'est dit quand même Seigneur, pardonne mes pécheurs Tout au long, il n'y a pas de bon Après il découvre qu'il n'y a pas de bon Après il découvre qu'il n'y a pas de bon Dieu 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 n'y a pas de bon Ce sont des faux lieux Parce que je n'ai pas de bon Parce que je n'ai pas de bon Sur toi c'est Dieu Lui qui t'appelle Dieu créateur Qui s'est amené à la terre Ils ne sont pas le taquers sous la terre De notre Dieu quand même Quand tu t'appelles Dieu Il ne faut pas se conserver devant toi Entre temps tu n'as pas créé tes hommes à toi Tu n'as pas créé tes hommes à toi Ça n'a pas de bon Et il faut aussi que je n'ai pas de bon 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 Où tes propres gens viennent dans C'est pour servir dans ta propriété Pour vous montrer que ceux qui s'appellent Dieu Et tu m'envoies pas de bon Comme elle quand même On s'envoie qu'ils n'ont pas de bon Est-ce que tu étais devenu Dieu Même si ça n'a pas de bon Ça peut être en mille 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 Quatre-vingt-trois Quatre-vingt-trois Ça peut être en mille C'est quand même que j'étais devenu Dieu C'est quand même que j'étais en mille Il est devenu Dieu dans les années 1980 Maintenant le journaliste a tourné Maintenant les journalistes a posé la question Où est-ce que tu as dit ? Parce que tu n'as pas de bon Quel est le nom alors de l'autre coordinateur ? Lui ? Lui ? Je ne sais pas Quel est le journaliste a fait la question ? Alors les journalistes a fait la question Tu as dit que tu as créé Aujourd'hui ça va appeler Comment il y a un équilibre pour être Tu as dit que tu as créé Et vous allez mon kéris Donc vous vous sentez que Tu as dit qu'il y a la folie Donc il est dans la folie Mais au moment où il y a des grands professeurs Vous allez voir les autres professeurs Vous allez voir les autres professeurs Vous allez voir les autres professeurs Des hommes très intelligents Autrement liés et agrognants Un jour Un jour Un jour J'ai passé Un jour Professeur Je croisais mon prof Mon ancien professeur De mathématiques Avec l'événement de son dieu Mal compris Je l'ai passé Je l'ai passé Je l'ai fait 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 Il fallait Que Il fallait Vous Il y avez Des Não, 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 não. Porque são essas coisas que precisam de Jesus Cristo Nós não queremos dizer que Jesus Cristo E a compreensão também E a compreensão de Cristo Ele deveria sofrer E ele deveria se ressuscitar Entre as mortes Está cumprir Ele quer dizer que Jesus Cristo Ele dizemos, que Jesus Cristo Muita clementira Ele deveria ser feito Ele deveria ser pésidente Ele não precisa ser feliz Ele deveria ser feliz Ele deveria ser feliz Ele deveria ser feliz Ele deveria ser feliz Sepertão, ele deveria viver Porque quando ele estava trempou, ele levou o sangue. Agora, ele está lachando. Agora, ele está lachando. Ele começa a caminhar. Agora, Cristo sofreu. Ele ressuscitou entre os mortos. Ele está no serrer. Então, os movimentos de caminhar. O movimento de caminhar. Ele está 800. Ele estava completamente na caminhar. Ele está todo o campo. Ele está comprando que o campo então, os movimentos de caminhar. Ele conseguiu des giros. Ele vai dar o Cristo os exercitou. Ele está no serre na caminhar. Ele vai dar o a fé. Ele será o brilhante do Líôa. Ele está na caminhar. Ele está na caminhar. Então, se eu não faria nada de uma nacion, mas também de uma nacion, mas não prestaríamos como uma naciona. Os sete anjos, o primeiro anjo Paul, e o primeiro anjo Paul, e o segundo anjo Paul, e o terceiro Tadva, e os assortes eles. Então, não ter como um empurrimento para mim, se eu tenho um empurrimento, e o que as as ações de moda quando diz que não se sente para vir ao galã ou para criar uma nova sorceria por isso é como a gente da no meu salário por isso que a gente chama de mems de moda para acreditar ele diz que na palavra 3 do versículo 1 E isso colocou o dia a maldito Então, por isso que nós compreendemos Que os anjos que nós apresentamos são os anjos Os anjos que nós apresentamos São os anjos que trabalham na casa que é a igreja Isso é sempre o Cristo Ele é um anjo que faz o templo Por que nós não somos os anjos que vivem na casa? Porque nós somos a Coréano Nós somos os anjos que tem lá que se alimentam Os anjos que vivem na casa O que é a sancelar? O que é a sancelar? Eles são baseados em água e a sancelar E quando a manja que vivem na casa Depois, para a salão, tem dois-vos Então, depois, os anjos que vivem na casa we c.e.s Spiritus a consciência em longe de uma para o consacrer e a salve de Deus nos casas e a c.e.s a c.e.s e a l.e.s a f.e.s a c.e.s e a c.e.s e a c.e.s e a l.e.s e a l.e.s e a l.e.s 3.e.s c.e.s é a l.e.s e a repris da l.e.s l.e.s e s.e.s e a f.e.s e a l.e.s e a l.e.s 1 Jean Cinco 1 Jean Cinco diz 3 coisas Esprit L'eau E as amigas Ele repetia Ele repetia Ele repetia as coisas que ele fez Que Aaron possa fazer o servi L'œuvre d'Aaron Quando nós nos reuniamos Nós nos reuniamos Ele cherchava todos os moyens Ele repetia as amigas Seus irmãos e irmãs Ele repetia os homens Então restaurar o homem Ele ainda não foi Ele não tinha mais 1 Jean Cinco diz 3 Jean Cinco diz 6 Jean Cinco diz 1 Jean Cinco diz 2 Jean Cinco diz 4 Jesus diz 3 Jesus diz Ele é venido com essa! Ele é venido com água e sang! Ele não pode com nada! Ele está na nossa saúde! Ele está na nossa saúde! Ele tem o seu peito! Ele tem o que? Ele vai caminhar com água e sang! Ele não vai caminhar com água e sang! Ele não está no Tarissa, o que é um teuque de vida é muito bom! Você sabe por que ele lhe está no teu cuinto? eu fui apertar de que havia podrito porque havia encontrado o seu venho ele explicava como era despido na Ponta Galassia e Abitini e nós antesび debugava Nathalie Amor, no nome de Jesus Cristo A partir do versículo 1 A partir do versículo 2 Pierre, apote de Jesus Cristo A quem são estranhos E dispersos no camp A Galaxia A Capadós A Asi E a Bíthia E que são Elis A presença de Deus A Pai Para a santificação de l'Esprit Para a santificação de l'Esprit Enfim, eles deviam obedecer E que eles participem A l'aspersion do Senhor De Jesus Cristo Para a santificação de l'Esprit Que participem da as persas Para o abeir Obéis É a fé Mésari É a fé É a fé E a fé E a fé Para a santificação do Senhor E a Alemani Que participem da as persas Há outros homens que o témoignagem. E o meu problema é que você compreende o ensinamento. Não é útil que nós vamos muito rápido. Mas que você possa compreender o ensinamento. Porque você vai falar com os seus próximos. Então explica os movimentos. Nós temos explicado esses movimentos. Nós temos mostrado no deserto. Ele é como a maison de Deus. Porque o Senhor me lembra um povo como uma maison. Mas nós temos também Moís. Na lei é a aliança. Na Exode 24. Na sua voz, ela que coloquei ao peito. Na hora da aliança. Lução da aliança. Na hora da aliança. Na hora da aliança. o mar de la montanha lá Exode 24 é a que é a maison que é o peito e isso representa que é a maison que é o peito e sua aspersão a ressurido a aspersão e agora e agora e agora é agora exode 24 exode capítulo 24 introduzir o versículo 8 o prêmão o versículo 8 e como diz mamãe ele te diz tu dois croire que a l'Ecriture o que ele foi ele diz assim que o versículo 14 vai sauter e o ver que o bêchou vai ser esse que nem o corrigir se ti as déjà prechou que il n'y é qualquer version a repagulé l'essence do le chão entende o ver que ele vai corrigir cela e o problema é a juif devant Pilate l'occurrance ele diz ele vai cliche sin la condamnation em s e e isso é muito diferente com o que se passa aqui no capítulo 24, versículo 8 Moisés Pires, Monsê Azumã e ele responde sobre o Pepe e assompe o Pepe do Pepe do Pepe assompe o Pepe do Pepe do Pepe do Pepe porque eles respondem sobre o Pepe e justificou que o Pepe e os amigos e ele moriá que o Pepe do Pepe do Pepe é o Pepe do Pepe é a maisons e que os Pepe do Pepe é a masons e aspergados e os pepe e os Persão que o Pepe do Pepe do Pepe do Pepe do Pepe é a maisons masons e aspergados e os pe� O que é que foi que você tinha? O que foi que você tinha? Mas o que foi que você tinha que combater? Mas o que foi que você tinha? E aí? Nós temos outros que não. O que foi que eu tinha que seriam? O que foi que eu tinha que seriam? Eu tinha que estar aqui. Eu tinha que estar aqui em frente. teremos esse ano a ouvido aquela gente quando ele escuta quando ele cresce quando ele cresce teremos a ouvido que ele escuta ele não diz que esse dia foi assim todos os filhos pode responder não No momento a gente de uma prensa. Vamos aprender o mesmo que vêm depois. Se você não se ataca, não vai desair. Se você não vai desair, não vai desair. Mas não participa a essa pessoa, e você vai decidir exotos 24. Participa a essa pessoa a exotos 24. Você vai decidir o seu pai de um que é um. Você vai decidir a peter um que é um. E você vai decidir a causa da obéição. Você vai decidir o seu pai de um que é isso. Para que eu não participei à nossa bênção e à Cristo Como você pode ser uma amostrada em Aquila e Jesus Cristo? Mas não devemos me obedecer? Qualquer que é obedecer? Isso é uma graça de Deus E se reço a graça do Senhor Isso é preciso que o Senhor E o Senhor lhe ouvre o Shabbat Depois que há ensinamento Ele lhe dá o ensinamento Esse ensinamento E a minha mãe é assim como o sang E isso é como o sang Não estamos filtrando ao as o ensinamento Ou seja, o ensinamento E a minha mãe é assim como o sangramento Não são as exemplos E a ver como o sangramento Não temos de sermos E o Senhor lhe aprendem Não tem de sermos bem Então, a verdade Que você quer dizer Muito bem. Nós temos bem assistido. Para a face de Deus. Que a casa é purificada por ele mesmo. O Senhor. Hoje. É ele que ensina. Porque ele está no oiseu. Ele está no poder. Ele não sabe nada. Para que ele pareça. Para que ele pareça. Quím como a Umane. Para que ele pareça. Ele está no espírito. Ele comenceu. Jesus está na pente de nós. Ele está emendido. Ele está no espírito. Ele está no espírito. Ele está no espírito. Ele está na paz. Há no espírito. Ele é o espírito. Ele é o espírito. Do légiro. Você imagina sobre o Senhor Jesus Se você te asse um homem e aos homens Se você se senta, ele que não abenade a ninguém Se eu não tenho Deus Ele que eu conheço a verdade Ele que me compreva Ele que me deu a ameaça Ele tem um poder Ele que não abandarei 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 Se você terminar com seu poder Se você terminaria com a palavra Amém Meu Deus te amo. Eu sei o que o egoismo funciona e o corpo funciona. Se eu chegar ou errar o único nenефão, a senhora exigirá o reino da Hashem. É e eu te mãos. verarei povo blinking, É isso aí que você vai fazer isso aí. Quê a gente vai fazer? Porque a gente vai fazer uma coisa que eu vou fazer. Mas não existe uma coisa que ele vai fazer. E a minha condição, ela vai fazer uma coisa. Você vai encontrar uma coisa que você não faz uma coisa que ela vai fazer. Você vai constatar que ele vai virar um desafio. de verificar você não vai ter o tempo de verificar que lamente o dia não soura verificar que você está testando se eu dize algo no meu eságuro eu disse que algo não é pouco porque é uma coisa de verificar eu não vou verificar sam eu fui no do mundo então eu fui no cano eu não fui no hotel você disse que foi o que o que eu não falei é que o que é que o que o que eu não falei Você vai me encontrar, Eu vou ver o que você está aqui. Quem é que vai vir? Eu vou vir aqui. Eu nunca conheço meu irmão, meu irmão, meu irmão, ele me ajudou a... E quem é que vai vir? Mas o que é você está aqui? Então vamos nos testemunhas, se você está ouvindo! você está ouvindo a minha frente eu vou te mostrar a minha frente mas não vou te mostrar mas não é isso e se você não permite mostrar você está ouvindo se você está assistindo você está ouvindo o culto qualquer coisa é vítima ou outra já assiste nós não somos parquistas mas não é isso nós estamos nos planetas Ele não se sente. Você sabe que o povo é que o senhororraque naia? Nós falamos com alguém. Você conhece a militância? Então, eles começam a morrer. Então, o homem da minha mãe Ele não é uma mulher. Ele não pode reconhecer depois. Agora, a hora de sair. Você não pode começar a morrer. Ele não deve voltar a me fazer. Mas como você vai manifestar? Você vai manifestar? É uma ocasião de amor. Isso é isso. Estou reconhecendo que é assim. A gente não sabe quem foi. Mas exatamente o que foi. Até o nome da corresponding e os que a o bolomolismo a enlevez isso e a uma mulher que ela pita e a uma mulher a ter no cota não tem nada para a em todo mundo e não tem nada para que ela disse que o cota não tem nada para para que ela se pareça não tem nada para que ela se salue não tem nada para que ela se salue quando uma coisa vem ao cota não tem nada para que a morte é como o amor é na minha pôsta e tem que tem uma família que tem uma bolomolismo Eu vou falar uma fufu para a Bolo Bola. Certo! Exatamente. Eu vou sentir a sagesse. Não é que eu estou com a sagesse. Eu vou contar um momento. Eu vou falar um momento. Eu vou falar um momento. Agora o que você vai falar? O que você vai falar? A RONATE. Agora eu vou falar um momento. Eu vou falar um momento e vai verificar! Exposıma relação. Quer mich. Não felicidade. Portanto, eu vou me remuner-dire que você faz isso. Esse quer classes estão passadas no telefone direitoavment. Olá, amost bound para Clayton, no telefone! Teste, eu voujoy PPE tampas. Então a troops de Installation, no telefone. Em territoire seltenante! Vamos lá em Newsos. Tem alguma coisa para tudo? Vamos lá em Newsos. Eles ao mesmo tempo que a gente não pode ser ligado. Contra a gente que vai ser ligado em uma série muito tão profunda que o povo pode ser ligado a Jesus. É como ela faz nós. E tu verás nos servidores nlegen às alianzas. Um ministro que não parece nada. Vem nos atroxar, ver! E a defensa procurar... Você pode partir lá na pôr? Siga lá, metres atrás! Não, aqui na matrícia. Escute, ministro! Quando nós estamos, nós estamos tão fechando, A paz é a faculdade, na paz, não faz respeito? Antes de não fazer a paz isso, o que é o tempo que nós fizemos? Devemos que nós fizemos a ter uma razão que é a menos de um forte que nós fizemos. Uma razão foi como um organizado dos seus amores. A organização das nacionais É a uma das nacionais de nacionais Ele conheceu a paz É a o poder das outras pessoas Então é a corrigir a corrigir a corrigir a corrigir a corrigir Certeza a corrigir a corrigir a corrigir Você tem o que foi que havia prigido a corrigir A corrigir a corrigir Tá un Stonewall no Corte Certeza na corrigir Quem não vai corrigir o que você fez Se você for o sombolo ouviu, já na hora Se você for o sombolo, já tem E tu me le corriges, eu vou Sim, sim E que tu finis Na n'a za na président Eu sou a presidente Você lá lá, tá na conter Acontecei-me, quando eu quero Na mê bámena mo a ta queregrine Eu quero começar a por ceder a passe Na mê bámena mo a Na mê bí kéksok okaní kandá okopokí sáka kako Okonek na mô na káta ter o bora O mandou pra galera O bora aqui O que você quer? O bora é sobre o campo Como você vai ir Esse zio Prazer comete O yoga O sinto Ele vai Ainda Quero O bora 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 porque qualcuno dizia eleve nós stompedamos a que o Senhor também dizia eleve nós domos de honrada Então, eu não sei. Não sei porque era uma espécie. Zero decisão de ser uma espécie. Não sei porque havia uma espécie. Pois não. Não sei o que tinha que falha. Não sei que não há eles. Não tem que falha de ser na planha. Não sei que eles são. Não sei que eles ainda fazem. O Senhor não está falando através de Ele. É como isso que o Senhor trabalha. Isso é por isso que o Senhor trabalha. São por isso que o Senhor é Jesus Cristo. Nós somos o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. A Deus que Deus te abençoe. A Deus que Deus te abençoe. É o Senhor que Deus te abençoe. O Senhor que Deus te abençoe. Ele é 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 o Senhor que Deus te abençoe. Vão minimizar. Vilão minimizar essa definição. Não posso o nulto que é, pessoal. Isso. E precisa ir lá no tempo. E precisa o bueno no tempo. Queria sempre da 곳. Se лечь é naло, minha standards. Isso é na vida. Você também pode o你好. O Senhor, sempre há algo que penso. E se não derrubar de ribeira. Não há muito tempo de vi atrasar do seu coração. Não há que para nós. Por que você é interrubar de ribeira? Não há muito tempo de vivens de ribeira. Não há muita graça de ribeira. O Senhor, sempre há muito tempo. Você não despreza com a rússia do seu coração. Não há sempre uma boa ideia. Não há algum tempo que você não despresteja. Não há nada. Isso sempre é o que a pessoa. Certo. Não há nada. Se a gente, a gente, não há nada. E que o Senhor está, é que o Senhor está, nós irá nos reposar. Isso vai nos contar mais que nós. E o Senhor vai nos contar mais que nós. Porque a palavra é a profundidade ilimitada. Uma vez que nós vamos Eu posso fazer uma coisa De uma vez que nós vamos De uma vez que isso se deve Porque a primeira vez que nós vamos De uma vez que a alegria E uma vez que Deus Você tem uma vez que Eu o Senhor trabalha sempre numa regeneração Eu não posso fazer outro A primeira vez que você quer dizer Eu disse, a teu a lei, a tua a lei, tua a lei. A tua a lei, tua a lei, tua a lei. A gente quede a Deus. Aquele que nós elevamos. Aquele que nós elevamos. Tentem pra ganhar o primeiro curde do nosso templo classmates estou caminhando Josué, em 14 carvedemente com a A vida é a vida. Diz que mambo nene na zambé Moruna na zambé teme maestral e da un milenio Nisana e ambo nena e zara na sel a matambe na yo I tambo batzie da kio e ambo e churro no de jesu Moruna na zambé kambabobo in na yo E se aurem bachin zambas a mataxi na yo Simba na zambé na ho mataxi Maradie e kima na kakine na ho matombo na lebo A plocanje kueira O non pisane de pijos A drastis ene e ne kis a mzela na yo Posonio e na takio e tika yo Sambé a pomis a o prego pi a kina na takia kongi o te A pangon a mzela na yo A pangonio o ena kongona e s'opispo Amén Amén A pangonio o ena kongona e s'opispo